Oração do Papa Francisco a Maria em tempos de pandemia A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro Recorremos a vós, Mãe de Deus e Nossa Mãe Refugiando-nos sob a vossa proteção Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus E confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos Ou por vezes sepultados de uma maneira que fere a alma Sustentai aqueles que estão angustiados Por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar para impedir o contágio Infunde confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto E as consequências sobre a economia e o trabalho Mãe de Deus e Nossa Mãe Alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia Que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz Como encanar, intervinde junto do vosso divino filho Pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas E abra o seu coração a confiança Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes da saúde Os voluntários que neste período de emergência Estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas Acompanhai a sua fadiga heroica E dai-lhes força, bondade e saúde Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia aos doentes E dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos Com solicitude pastoral e dedicação evangélica Virgem Santa Iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência Afim de encontrarem as soluções justas para vencer este vírus Assistia os responsáveis das nações Para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade Socorrendo aqueles que não tenham necessário para viver Programando soluções sociais e econômicas Com clara evidência e espírito de solidariedade Maria Santíssima Tocai as consciências Para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos Sejam antes destinadas a promover estudos adequados Para prevenir catástrofes do gênero no futuro Mãe amadíssima Fazer crescer no mundo o sentido de pertença a uma grande família Na certeza do vínculo que une a todos Para acudirmos com espírito fraterno e solidário A tanta pobreza e inúmeras situações de miséria Encorajai a firmeza na fé A esperança no serviço A constância na oração Ó Maria consoladora dos aflitos Abraçai todos os vossos filhos atribulados E alcançai-nos a graça Que Deus intervenha com a sua mão onipotente Para nos libertar desta terrível epidemia De modo que a vida possa retomar com serenidade Em seu curso normal Confiamos-nos a vós Que resplandeceis sobre o nosso caminho Como sinal de salvação e de esperança Ó clemente, ó piedosa Ó doce Virgem Maria Amém